O time criou várias oportunidades e o que faltou para essa vitória? Mais um empate dentro de casa. A gente jogou bem, principalmente no segundo tempo a gente com o jogador a mais foi para cima deles. No primeiro tempo a gente foi um pouquinho abaixo, mas com a expulsão acabamos nos ajudando ali. Mas infelizmente a gente não conseguiu fazer o gol. O time está criando bastante, as jogadas, a falta de empenho não é, né Ítalo? Mas principalmente no segundo tempo o time teve muito volume de bola. Com certeza, a gente atacou muito a equipe deles, mas infelizmente hoje a bola não entrou. Agora vai comentar a portuguesa que perdeu de 4 para o São Bento. É um jogo, vale a classificação para o Vila no próximo domingo. Com certeza, a gente sabe que a gente depende da gente ainda. Trabalhar bem essa semana para que no domingo a gente possa fazer uma grande partida e sair com a classificação.